Luiz Carlos é feirante há 36 anos. Ele diz que sofreu quando as feiras foram fechadas como medida de proteção contra a Covid-19. Mas entendeu o momento. Com a reabertura das feiras, ele ficou feliz e conta que toma todos os cuidados para ficar bem longe do vírus. Tem que proteger, né? É que é uma doença invisível, você sabe onde ela está. Ele até traz máscaras reservas para doar aos clientes esquecidinhos. Esse dia chegou a freguesa aqui, nossa Luiz, onde é que vem de máscara, não sei o que, eu peguei a máscara, embaladinha e dei para ela. Não, quanto que é a máscara não, é brinde aí. E é bom se preocupar mesmo, porque a multa para o comerciante que for flagrado trabalhando sem máscara é de 4.900 reais em Goiânia. Apesar do alto valor, ainda é possível ver quem esteja dando aquela respirada com a máscara no queixo. Vejo na rua, eu mesmo até em banco já vi gente sem máscara. Cadê a máscara na boca? Ô, tá aqui, ó. Pup! Com quase 570 mil mortes por Covid no Brasil, ainda há quem queira discutir a eficácia do uso da máscara. Me prova alguma coisa se isso for comprovado, se a máscara defende ou não alguma coisa. Será que não é alguma demagogia, alguma proteção, um protesto, alguma coisa, sei lá. Eu não vou pagar para ver. Eu não estou nem a ir para a doença. Com parte da população goiana vacinada e com a redução no número de pessoas infectadas com a Covid-19, pode-se ter uma falsa sensação de que está tudo bem. Mas 10 casos da variante Delta foram identificados em Goiás. Isso acende um alerta, principalmente nas feiras livres, onde os alimentos ficam expostos. O uso da máscara nesse período ainda é fundamental. A gente tem que se proteger sempre. Não acho que não diminuiu, não. Eu acho que agora que eu estou usando duas mesas, né, para se proteger mesmo. Feirantes e produtores devem seguir as orientações de prevenção contra o coronavírus para vender hortifrutis. Pelo menos é o que determina o decreto da Prefeitura de Goiânia, que recomenda também o uso de faixas ou fitas zebradas para marcar a distância de pelo menos um metro entre as barracas, funcionários e clientes. Poucas bancas ainda usam o isolamento. O povo está desleixando, né? Estão ficando desleixados. Além dos riscos de contaminação, o cliente que for flagrado sem máscara pode pagar multa de 110 reais. E um alerta para quem tem dúvida se ainda há fiscalização da vigilância sanitária. As viaturas da guarda ou mesmo os agentes da guarda, eles passam, eles verificam se a pessoa está usando ou não, fazem as abordagens. E sempre a primeira reação é de conscientizar a pessoa para que ela passe a usar. Se ela não estiver portando nenhuma máscara ou se recusar a colocar a máscara no ato da fiscalização, aí ela é multada. Em caso de situações onde as pessoas não estejam utilizando, pedimos que usem o telefone 153 para que possamos ali, juntamente com a fiscalização, estar passando nos locais e averiguando as situações. E em caso de necessidade, aplicando também as multas. A pandemia de Covid-19 ainda não acabou. Alguns lugares do mundo já estão pensando em um novo lockdown. Para evitar que isso aconteça de novo, use máscara, álcool 70% nas mãos e distanciamento.